Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo top Hoje com esse Palio novinho, maravilhoso, Fire Vou mostrar pra vocês que a gente montou, fizemos bastante coisa legal Então curte o Palio, tá afim de ver? Vem! Estamos com esse Palio Fire Economy novinho Recebemos pra fazer um monte de itens O cliente comprou tudo, trouxe e a gente fez a instalação A gente apenas vendeu aqui pra ele somente um modo de conforto E o Subwoofer preferiu a cereja do bolo aqui do projeto dele Então curte o Palio, dá uma olhada nesse projetinho Seguinte Instalando esse carro Modo de conforto Kit de alto-falantes triaxial da JBL Vou abrir a tampa aqui e mostrar pra vocês um pouquinho Câmera de ré Ele trouxe esse tampão já personalizado com o logo da Fiat Colocamos esse par de 6x9 da Bravox Que é muito bonito esse alto-falante Aqui embaixo o Subwoofer Da Falcon Essa ali é a versão do modelo Tiramos aquele radinho Instalamos esse amplificador O tarampzinho TL-1500 Ele trouxe também o jogo de lâmpadas Philips A gente substituiu Vemos os alto-falantes originais Que é o que acontece com eles Apodrecem a borda e começam a chiar Colocamos essa linha da JBL Usam o Multisystem E fizemos a instalação desse radinho Que ficou bem legal Vou mostrar pra vocês aqui Isso também é uma câmera de ré Com visão noturna Olha a câmera, ela é bem grande Mostra a visão de dentro Olha que legal o radinho Esse é um Um aparelho MP5 Com Touchscreen Bem legal Olha tudo de função que ele tem Espelhamento Olha a câmera Câmera de ré Olha a visão da câmera Mostra a nossa bancada lá atrás Automática, né? Desengatou a ré Vai sumir Engatou a ré Aparece a imagem Também aproveitamos e trocamos a iluminação A iluminação da parte do ar estava apagada Olha como ficou bonitinho Aí com o mal de conforto agora Já sensoriza os vidros Um clique sobe sozinho Um clique sobe sozinho O interior do carro ficou bem legal Agora vou mostrar o som Cereja do bolo Tá no som, né? Olha o grave Vamos acessar algumas músicas aqui Olha que legal Palha com chave canivete Olha que chique Aí Trancou Subiu os vidros, ó Foguete Galera, agora já está com o proprietário aqui O que você achou dessa sozeira? Pô, maravilhoso, cara Ficou legal Ficou bem diferente Não ficou, não? A diferença é brutal no carro Total A gente chegou aqui Conseguiu chegar aqui E aumentar o talo aqui Curtiu esse vídeo? Curtiu o palho? Desce aqui o like Compartilha com os amigos Até mais Tchau 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 Tchau